E chegou a hora de dar um giro pelo Tribunal da Cidadania. As sessões realizadas no Superior Tribunal de Justiça são abertas ao público. Podem ser acompanhadas pelas partes envolvidas, advogados e qualquer outro interessado. Nas salas de julgamento estão também os servidores do STJ, sempre atentos a tudo que é decidido. Eles são responsáveis por ajudar na formulação dos projetos de súmulas. As súmulas sintetizam o entendimento dos ministros sobre temas específicos e, por isso, são fundamentais para alinhar as decisões das instâncias inferiores ao pensamento consolidado no STJ. Depois de aprovadas, podem ser citadas por um ministro sem a necessidade de fazer referência a outras decisões no mesmo sentido. A importância da súmula é que a citação de uma súmula do STJ e do STF, principalmente desses dois, eles dispensam, inclusive, podem dispensar, inclusive, a fundamentação daquela decisão. Essa é a grande importância da súmula, para agilizar a tramitação dos processos no judiciário. Além de acompanhar as sessões, os servidores da assessoria da comissão permanente ficam de olho no que é publicado no site do tribunal e no Diário da Justiça. O objetivo é estar por dentro de tudo o que é julgado aqui e encontrar entendimentos comuns entre os ministros. Ao perceber essas reiteradas decisões, o assessor responsável elabora os projetos de súmula que são submetidos à comissão de jurisprudência, hoje presidida pelo ministro César Asforrocha. Se aprovados, os projetos são encaminhados pelo ministro relator à Corte Especial ou à sessão relacionada ao tema proposto, onde são analisados pelos demais magistrados. Depois dessa última avaliação, o conteúdo é publicado três vezes no Diário da Justiça. Só a partir daí é que realmente tem-se a súmula do STJ que passa a valer mesmo como parâmetro para as decisões judiciais. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros, por exemplo, são entidades que podem sugerir a edição desses instrumentos. A súmula, quando foi criada, não tinha o caráter de vinculação. Ela foi criada com o objetivo muito claro de facilitar os julgamentos, de organizar os julgamentos nos tribunais, de dar uma racionalidade para esses julgamentos e abreviar o tempo dos julgamentos. O Superior Tribunal de Justiça editou até março de 2012 471 súmulas, todas disponíveis no site do STJ. Mas os servidores sabem que ainda há muito trabalho pela frente. Hoje nós temos 58 projetos aguardando distribuição na Comissão de Jurisprudência. Outros 70 temas estão em estudos para a edição de súmula. O nosso aproveitamento na Comissão de Jurisprudência é muito bom. Cerca de 50% dos projetos de súmula se transformam em anunciados.